Estava a Câmara de Vereadores, né, esse vereador não tem o costume de frequentar, e também estava a administração pública, né, isso é elogiável. Agora, a Assembleia, tudo. Agora, acreditar no governador que fez uma campanha, falou um monte de coisa e não fez nada, vim dizer que vai ser parceiro para fazer aeroporto, aí é ilusão, né, é ilusão. Acreditar em palavras nesse governador é ilusão. E também mais um comentário sobre as demandas também. Eu acho que essa limpeza roçada, a Codeca poderia fazer uma parceria com o Estado, porque é em benefício do morador de Caxias do Sul. Nós ficar dependendo do governador, não sai nada. E nós ficar pedindo, digo nós, porque todos os vereadores fazem, né, os vereadores fizeram também ontem, com certeza, né, pedidos básicos, tapa-buraco, mas ninguém viu até hoje, o governador não viu roçada, como eu falei. Então, acho que tem muito agrado aí para quem não está fazendo nada para Caxias do Sul. Tem muito agradinho aí. E outra situação, que para mim também, hoje lendo o jornal e escutando no rádio também, aí fazer os deputados estaduais que votaram para tirar direito de professores de PM se aplaudindo e eles de pé. Aí é vergonhoso também, né. Por favor, né. Por favor. Então, acho que temos que parar com um pouquinho de agrados e trabalhar para o povo mesmo. Esses agrados fazer... Vamos pegar esses deputados aí, tem algum deles que cuidam do meu partido, que pegou emenda parlamentar, que pegou isso e aquilo, que tem cargos do governo do Estado, que tem dinheiro e viajam direto o Estado afora. Vamos pegar também se eles estão economizando também. Porque nós, viradores, levamos crítica direto. Que ganhamos isso, ganhamos aquilo, sem saber que temos só salário. Então, também vamos colocar isso aí. Ficam eles como bonzinhos, votando contra o trabalhador, contra o brigadiano e contra professores, né. E dizer que aí vai melhorar o Estado, né. Mas não fazem nada para tirar deles também, né. E também... Então, a SIC se posicionando, agradecendo o deputado, tudo bem, né. A SIC fez campanha para o então prefeito Daniel Guerra. Ele não participou, não valorizou a SIC. Esnobou. Por entre linhas pediram que iriam à cassação do prefeito. E cadê a nota? Cadê a nota? Da SIC e de outras entidades. Cadê? Os vereadores apanhando sozinhos na rede social, na rua. Mas fizemos isso para o bem de Caxias do Sul. Não pensando em elogios. Mas que também se pronuncie e que dê a cara para bater. Não deixe para 18, 20 vereadores aqui também levar crítica. Mas eu saio na rua e tenho meus argumentos por que eu votei. E tenho meus argumentos. Entendeu? A rede social não responde porque ali não tem um debate muito sério ali. Então, acho que tem que também começar a criticar e colocar que nós, vereadores, apanhamos a população direto e essas entidades que também têm que estar do lado da Câmara de Vereadores que pediram entre linhas. E precisava mesmo essa votação da retirada de prefeito, na minha visão, por isso que eu votei para a retirada, precisava que também venha e dê a cara para bater. Não fique só batendo nas costas de outras pessoas que fazem a gradinho. Não fique pedindo coisinhas. Então, vai a minha crítica aqui também. E estou à disposição para quem quiser conversar comigo, de qualquer entidade. E venha me convencer que eu tenho mais coisas para tirar dúvidas também. E venha me convencer que eu posso estar errado. Mas no meu pensamento, não. Então, chega de agradinho, chega de bater nas costas de quem vem na minha casa visitar e agradar. E depois ficar falando por trás. Então, vamos se posicionar, vamos ter caráter e vamos defender Caxias do Sul. Não só seu grupo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.